Fala aí pessoal, tudo bem? Do concurso virtual, sou o professor Orlando Stibler e estou aqui para dar uma dica sensacional, novidade quentinha do concurso virtual, que é o curso específico para prefeituras, para concursos do seu lado, concursos de comodidade, concursos de praticidade. Ah, eu quero estudar e aí eu tenho que me distanciar da minha casa, do convívio do meu lar, da minha família. Não! Você não precisa fazer isso. Você pode estudar online e fazer a prova para a prefeitura da sua cidade ou de uma cidade vizinha, uma cidade próxima, que você leva pouco tempo. Pense nisso, pense no concurso local, pense no concurso da prefeitura e é por isso que o virtual está lançando o curso específico para prefeituras. Não deixe conhecer esse nosso curso fantástico no concurso virtual.